Opa galera, beleza? O canal Brony Brasil Tecnologia, mais uma assistência, mais uma aeronave aqui na bancada, mais um Brony. Hoje a gente está com o SJRC F11, do Jumar, lá do estado do Espírito Santo. Esse equipamento aqui, o cliente alega que estava funcionando perfeitamente. Fez um voo, guardou o equipamento, ficou um tempo sem voar e quando foi voar o equipamento tem a conexão TXRX, ele se comunica entre o rádio e o drone, então ele liga, porém não tem transmissão de vídeo para o aplicativo. O equipamento realmente ele binda com o sistema, mas ele não tem a imagem do aplicativo. Outra coisa que eu percebi também é que mesmo bindado o equipamento, o gimbal não está operando. Eu vou ligar esse equipamento para fazer um teste, para vocês verem em tempo real. Inclusive, o Jumar, ele mandou dois drones, mandou esse drone para nós e mandou também o DJI Mini 2. Jumar, obrigado pela confiança. Esse é o canal Brony Brasil Tecnologia, se você tiver algum equipamento precisão de assistência técnica, entre em contato com a gente pelo WhatsApp do canal, está sempre na descrição do vídeo. A gente faz orçamento para o Brasil inteiro sem compromisso e recebemos material do Brasil inteiro, tá bom? O equipamento já bindou, bindou rápido para caramba, tá? Como vocês estão vendo aí, meu filho vai abrir o aplicativo para vocês verem. E eu vou fazer um teste deles aqui para você ver que ele está realmente funcionando. Vou colocar aí a TTI, como vocês fizeram. Então a gente tem aqui comunicação, a gente tem comunicação TX-RX, como vocês estão vendo ali, tá? Porém, não tem gimbal. Deixa eu desligar o drone aqui. Porém, não tem gimbal. A gente pegando aqui, não tem movimento de gimbal. E também não está transmitindo imagem, como vocês estão vendo aqui. O equipamento está aqui, bindado. O equipamento está bindado, como vocês estão vendo aqui. Está na versão aí, estou usando outro aparelho para poder pegar a imagem. E se a gente clicar em controles, você vê dados ali na tela. Deixa eu ver aqui se está funcionando tudo. Está tudo bonitinho, ó. Funcionou aí em cima, ali, ó. HDG, bússola, tudo, mas não tem imagem, tá bom? Nem movimento no gimbal. A gente vai abrir esse equipamento, tá? Esse equipamento aqui chegou junto com o outro DJI que eu falei para vocês, o Mini 2, que caiu na água também, e esse equipamento está, a gente está carregando a bateria para poder fazer assistência técnica nele. Então, a gente vai iniciar a manutenção desse equipamento e vamos mostrar a conclusão desse mesmo vídeo. Se você não é inscrito ao canal do ONU Brasil Tecnologia, se inscreva, deixe seu comentário, tá? A gente responde a todos assim que possível. Vamos dar continuidade aí à manutenção do Jumar. Vamos lá, galera. Beleza. A gente já abriu aqui a aeronave, tá? O SJRC F11, F11S. E ao abrir a aeronave, a gente percebeu um detalhe aqui, ó. A gente tem que relatar tudo isso aqui na perícia, né? Tem gente que fala que eu sou exagerado aí, fazendo isso daí, falando de perícia, mas é uma perícia realmente. Porque o gimbal do cliente não funcionava, como vocês viram na imagem aí, né? E também não tinha imagem do aplicativo. Então, a gente tem que mostrar a perícia. Aqui já tem um erro. Esse equipamento foi aberto, tá, Jumar? Ó, tá vendo? Aquela parte ali, ó. Alguém rompeu ali. Tem um buraco no bloco, né? E aqui, ó, na parte de controladora do gimbal, que é a placa controladora onde tem o sistema de imagem e de movimento do gimbal, a gente nota esse parafuso aí, ó. Que eu tô apontando aqui, ó. Tá vendo esse parafuso? Ele tá atropelando ali o circuito, ó. Ele tá batendo na placa ali, ó. Tá? Então pode acontecer o quê? Pode acontecer que essa placa foi detonada. Pode acontecer que essa placa aí, ela... Alguém manuseou ela de uma forma errada e acabou danificando a placa. Esse parafuso não é padrão, tá? Daqui. Se vocês olharem, ó. Ele tá forçando ali... O componente, tá? Ó, voltando aqui agora a manutenção do gimbal, né? Você pode ver que ele tá bem sujo ali. A gente tá limpando todo o equipamento. Ele desmontou o gimbal inteiro, tá? Outra coisa que eu percebi aqui, ó, Gilmar, no seu equipamento, além de alguém ter mexido e colocar no parafuso ali, que não é padrão do sistema, tá? Na placa controladora ali, ó, você tá vendo? Tem bastante partícula de areia. Não sei onde você mora aí, se deve ter praia. Acredito que seja areia de praia. Tá vendo, ó? É... Ou você vai no terreno. Quem mexeu nesse gimbal, colocou óleo, tá? Ó, o gimbal tá totalmente molhado de óleo. E não se coloca óleo nesse sistema aqui, tá bom, meu irmão? Então a gente vai limpar, vai abrir o equipamento todo. Vai limpar pra retirar esse excesso de óleo aí. Não se coloca óleo nisso daqui, entendeu? Nem no rolamento. Porque esse rolamento aqui, falando tecnicamente, ele é de uma categoria chamada ZZ. A tecnologia embarcada nesse rolamento se chama ZZ. O que é ZZ? Blindagem dupla, tá? Ele não dá pra ver as esferas ali, ó. Como você tá vendo, você não consegue ter acesso às esferas. E mesmo que você tentar lubrificar por aqui, usando algum produto líquido, algum óleo, não vai penetrar. Tem um tipo de lubrificação que a gente faz, que chama seco, tá? É limpar contato. Limpar contato. Você dá um jato, limpar contato, usa um cotonete em cima. Só pra tirar as partículas de ferrugem. Porque dentro do sistema não vai entrar lubrificação. E se acaso entrar, por exemplo, o WD-40i, além dele ser corrosivo e vai romper esse plástico aqui, ó, do sistema inteiro do gimbal que é de plástico, ele vai tirar a lubrificação de fábrica do rolamento, tá bom? Então a gente vai abrir o gimbal agora e vamos tirar esse óleo todo que tá dentro aqui. Então a pessoa que pegou a sodona e mexeu com a sodona aí, desculpa falar, mas não tem conhecimento, tá? Isso aqui pode levar o equipamento a se perder totalmente. Vamos dar continuidade. Ó, galera. Ó, Gilmar. A pessoa que pegou, não sei se foi você que fez a manutenção, tentou resolver o problema. Olha como tá de óleo isso aqui, ó. Jogaram muito óleo aqui dentro, tá? Muito óleo mesmo. Achei que ela tá molhando a minha luva. Tá vendo, ó? Essa espuminha que você tá vendo aqui, ó, ela fica em cima da placa, que é aquela plaquinha que tá ali dentro ali, ó, que vocês tão vendo lá da câmara, que tem uns fiozinhos lá debaixo da cola, ó. Ali é a placa, ali é um sensor, tá? É o sensor de movimento da câmara. Tá lotado de óleo. Olha isso aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, segura aqui pra mim, filha, a câmera assim. Eu vou pegar essa espuminha. Essa espuminha, ela fica em cima ali, ó, tá? Essa espuminha fica bem em cima ali, protegendo. Eu vou pegar essa espuminha e vou apertar aqui na minha luva, ó. Ó. Só pra você ver como tá de óleo isso aqui. Ó. Eu tirei, já tirei bastante óleo, tá? Mas olha como tá de óleo. Tá? Então tá enchacado de óleo. Eu tô limpando aqui, mas aqui provavelmente, a gente não pode dar já a condenação, né? Mas, é... A gente vai ver o que vai dar aqui, tá, meu irmão? Porque tá feia a situação de óleo aqui. Eu não sei nem que óleo vocês usaram no sistema. E o óleo, tem óleo que ele tem corrente elétrica, né? O WD não tem. Tá? Mas se eu usar o óleo cinza, por exemplo, ele transmite, né? Ele passa a corrente elétrica. Aí você pode queimar o sistema inteiro. E aí, tem que trocar o gimbal, tá? Eu vou fazer um teste final aqui. Vamos remontar, tirei o óleo dos motores. A gente tá limpando o sistema inteiro. E aí, a gente vai voltar pra ver se vai voltar a funcionar. Porque a imagem a gente já pegou. Olha isso aqui no cantinho aqui, ó. Chega trabalhando, ó. A gotona de óleo que tem aqui dentro, ó. Vou até virar pra você ver aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tem uma gota de óleo gigante ali, ó. Meu filho vai segurar. Ó. Tá bom, meu irmão? Vamos dar continuidade. Ó, Gilmar. Aqui, ó. A gente desmontou seu guimiteiro. Ele tinha muito óleo, cara. Muito óleo mesmo. A gente limpou inteirinho a placa. Essa parte aqui, ó. Tem uma lesão bem grave de fios, ó. Tá vendo, ó. Tá bem rompido os fios. Nesse fio verde aqui, ó. Eu vou cortar ele. Tá? Tá muito feio aqui. Tá no fio do cabelo aqui. Pra romper e perder a imagem. Eu vou cortar ele e fazer uma sola novamente. E deixar bonitinho pra você. Porém. Se você olhar aqui, ó. Já tem gimbal, ó. Movimenta aí, filho, por favor. Ó lá. Já tá funcionando o seu gimbal, tá? A gente já arrumou esse drone aqui. Tá? Ali, ó. Subindo. Ó, teste de imagem na frente aí. Tá? Abaixa o gimbal novamente. Ó. Tá bom? Tá tudo certo aqui, ó. Tá bom, meu irmão? O que me preocupa um pouquinho é aquela bússola marcando mil ali, ó. Tá? Mas é o compasso que a gente tem que fazer a calibragem. Tá pedindo ali, ó. Comprar eles a fazer a calibragem. Então ele tá marcando mil porque não tá calibrado. Então tá certo aqui. Agora eu vou fechar a nave e fazer um novo teste nela, ó. Tá? Vou soldar esse fio que tá muito... Esse fio verde aqui que vocês estão vendo, ó. Ó a situação desse fio aqui, ó. O cara que abriu o seu drone da última vez, ele arrebentou com o drone, cara. Não se passa óleo desse jeito. Eu não sei se foi você, tá? Mas é qualquer coisa, sempre manda pra um técnico. Tá bom, meu irmão? Vamos fechar a nave aqui. Tá funcionando perfeitinho como vocês estão vendo ali. E a gente vai fazer um novo teste. Vamos lá. Ó galera, finalizamos aqui o SJRC F11 do Jumar. Esse equipamento veio pra gente porque não tinha movimento de gimbal, né? Tava inerte e também não tinha imagem. A gente desmontou o gimbal inteiro. Tinha muito óleo no sistema, tá? Então isso prejudicou bastante o sistema ali. Os rolamentos estavam um pouco travados de tanto óleo. Perdão. Nem sempre você colocar óleo no sistema, que não é recomendado, vai melhorar o sistema. Vai piorar o sistema, tá? Aquilo que eu falei. Os rolamentos é tipo ZZ. E o rolamento é tipo ZZ e o que acontece? Ele tira a lubrificação de fábrica. Eu vou ligar aqui pra vocês verem o equipamento. Tá? Vamos ver o gimbal estabilizar ali, ó. Estabilizou, tá? Meu filho já ligou o rádio aqui. Vamos aguardar a conexão. Deixa aqui do lado, ó. Pra vocês verem. Colocar aqui assim fica mais fácil. Eu tô com uma mão só. Não vou esperar a nave se conectar. Ó, já se conectou. A gente já tem conexão. TXRX, tá? Como vocês estão vendo ali. Vou mexer no gimbal do equipamento. Vou pegar aqui com uma mão só. É mais complicado. Tá aqui, ó. Tá? Gimbal. Ó lá. Tá bom? Tá funcionando perfeitinho, Gilmar. Ó. Vamos ver. Tá vendo? Tá funcionando perfeitinho. Só que o rolamento, irmão. É que negócio. Se meter óleo no rolamento. Acaba prejudicando o sistema. Tá funcionando perfeitamente, tá? Mas não se coloca óleo no gimbal. Ele fica travado mesmo. Tá bom? Tá funcionando perfeitamente. Como você tá vendo ali, ó. Vou colocar pra vocês verem aqui, ó. Coloca mais próximo aqui, filho. Tá na frente do drone. Ó. Aqui você vai ter uma noção do equipamento funcionando, ó. Tá bom, ó. Tá lento, né? Mas tá bom. Tá ruim, não. Então tá funcionando perfeitamente. Terminamos aí a manutenção do SJRC. Do Gilmar. Tá bom, Gilmar? Na sequência eu já pego o seu Mini 2. O equipamento do Gilmar do Mini 2 caiu na água, tá? É um sistema mais difícil de fazer, né? Porque caiu na água, pode ter queimado o sistema. A gente tem que dar uma olhada. Estabilidade, tá? Deixa eu botar na luz aqui pra vocês verem. Ó. Perfeito, tá bom? Canal do Drone Brasil Tecnologia. Mais uma vez, concluindo a manutenção do cliente. Se você tiver um equipamento precisando de assistência técnica, entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp tá sempre na descrição desse vídeo. Forte abraço a todos. Drone Brasil Tecnologia. Tchau, tchau. Obrigado, Gilmar. Valeu.